Ei, você que está aqui pra assistir o UTC, antes de começar o vídeo, temos um recado muito importante para dar. Se liga só. A Tilibre e a MTV vão gravar um reality chamado Ralação de Verão. E nesse reality, três pessoas vão ralar com três canais diferentes, sendo um deles a gente, o nosso. Mas, Matheus, pra se inscrever, você só precisa de algumas coisas. Primeiro, ser um ser humano. Importante. Deixar claro. Ter mais de 13 anos, morar no Brasil e ter um canal no YouTube. Ah, ó, tem que ver isso aí. O link pra inscrição, tá aqui na descrição do vídeo. E o melhor, é de graça. Aí você só faz o seguinte, você preenche seus dados e responde com a pergunta. Quem é fã, volta às aulas com... Depois da fase de inscrições, Matheus, quantos canais vão ser selecionados? Nove. A partir daí vai começar a Ralação pra Valer. Eles vão ter que cumprir um desafio que, por enquanto, é surpresa. Daí, todo mundo vai poder votar pra poder escolher os três melhores. E os três melhores vão ganhar um super kit da Tilibra. Com um smartphone topzera. E a oportunidade de ralar com três youtubers. É o plural, youtubers? Nesse verão. Um vai ser cobaia do Manual do Mundo. Um vai ser assistente pessoal da Jade Seba. E um vai trabalhar aqui com a gente. Olha que delícia. Que lindo. Ele vai virar nosso comentador de comentários oficial. E, além disso, ele vai ver como é que a gente bola nossas ideias. As nossas piadas. Como são feitas as edições e gravações da nossa produtora. E um monte de coisa muito legal com a equipe aqui do canal. Vai ser uma experiência sensacional incrível. Então não perde tempo. Já inscreve seu canal logo. 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 Agora. Agora. Porque as inscrições, meu amigo, vão até 21 de janeiro. Passa rápido, hein? Se não percebe, aí acaba. Então prepare seu melhor vídeo. Se inscreva no Ralação de Verão. E venha ralar com a gente. Afinal, quem é fã, volta às aulas com... Tilibra. Ah, que lindo. A gente falou junto. Está começando o Youth Base Trocadilho Championship. De um lado, os Castro Brothers. Os anfitriões desse jogo. E do outro lado, os maiores nomes do transporte alternativo. Choque de cultura. A Choco ia deixar o cabelo crescer de novo? Errou, otário. Sou o Rogerinho do Engar. Sprinter azul e vermelha. Faço Charitas Gávea em 30 minutos. Dependendo do trânsito. Quer começar? Não, peraí. Dá um... Primeiro, dá um... Comunicado aqui, que é... A gente está com um programa de cultura aí, chamado Choque de Cultura. Programa que passa aí no YouTube. Você que é alfabetizado, só procurar. Tem problema nenhum botar letrinha lá na ordem, que vai aparecer lá. Tem no canal da TV Quase e no canal da Omelete toda semana um programa sobre cinema. E, às vezes, sob série também. E... Música, não. Boa. Pode ir. Recomendo. Aliás. O que é Laptopspirose? Rato. Tem a ver. Tem a ver. É uma doença transmitida pelo mouse. O que é mouse? É tipo o rato mesmo, do computador, só que ele que se usa com... Qual é o nome do filme onde um cara inventa a cura para uma doença que não tem? Não sei. O Exterminador do Futuro. Achei que fosse o Stallone e Cobra. Ganhei? O dia feliz, o dia feliz, quando Jesus andou, ou quando Jesus andou, ah, ele andou, o dia feliz. Você que está assistindo esse vídeo quando te dirige, não pode não que eu sou pai e ter que dar exemplo para o meu filho. Beijo, filho. Te amo. Olha, Leandro. Porra, eu estou muito feliz. Eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo esse jogo diante das câmeras, né? É verdade. E atrás das câmeras a gente já... Eu não fiz nada para você ver. Você falou que o Studer, ele tem um modus operandi dele que com 5 segundos de jogo ele faz... Não tem nada. Mas é... É um tique. É um tique. É um tique. Nada engraçado. Se você... Se eu recitar... Se tivesse escrito Loren Y, é que você... Ele ia fazer... Ele tem um tique. A sacanagem é que o Marcos já me conhece há um tempo e ele sabe o que que me quebra. O Marcos é o meu maior oponente aqui, embora a gente nunca tenha jogado diante das câmeras. É verdade. Porque o Studer tinha um cara muito lógico e aí ele... Quando a gente começa a falar coisas que não tem lógica, ele começa a ficar bem incomodado. Né? Então... Assumiu a merda. A gente... Vamos tentar? Vamos, pelo menos, aqui? Vai, começa. Porque eu não fiz nada até agora. Estou constrangido. Qual a dupla sertaneja favorita dos leões? Não sei. Leandro e Leonardo. Peraí, não fez sentido. Você fez um... Leão. Não, mas é porque eu estava ainda no gaguejo aqui do riso. Ok, foi uma. Foi uma. Você agora está tranquilo. Tranquilo? Estou tranquilo. Qual a diferença entre um jacaré e um tamanduá? Qual é? Um é um jacaré, outro é um tamanduá. E faz todo sentido. Boa noite, amantes da sétima arte de todo o Brasil. Meu nome é Maurílio dos Anjos. Eu trabalho com cinema. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a sétima arte, é só falar comigo. Boa noite, amantes de todas as outras artes. Eu nem sabia que tinham sete. Meu nome é Henrique Fedora. Eu vi que se qualquer dúvida, vocês podem perguntar para ele, porque eu não entendo nada de cinema. Tudo bem, meu amigo? Muito prazer. Certo? Prazer, meu. Pode começar. O senhor é o nosso convidado de honra. Por que todo mundo gosta do Stan Lee? Não sei, cara. Porque ele é uma pessoa amável. Tenho uma dificuldade de entender esse jogo, porque eu tomo um medicamento que quando me dá vontade de chorar, eu me dá vontade de rir. E quando me dá vontade de rir, me dá vontade de chorar. Então eu talvez me confunda um pouco. Então eu tenho que fazer você chorar? Eu não sei. Eu tô dizendo isso aqui para o jogo ficar honesto, entendeu? Animado. Entendi. Ficou bem animado agora. Ruim. Pode escolher? Ruim. Tá bom. Ei, tá te enganando, Maurício? Qual é o nome do filme onde um cara inventa a cura para uma doença que ainda não existia? Eu juro, tá escrito aqui. O cara inventa a cura? Para a sua doença que ainda não existia. O exterminador do futuro já saiu. É um medicamento? Eu acho que ele tá sendo prejudicado, porque apesar de ele ter escolhido, ele escolheu o que já saiu. Então eu não entendi. Você tem que tomar o mesmo medicamento. É o meu medicamento. Estou errado, Tânio. Então por causa disso eu vou me punir. Vai você de novo. Tá bom. Mas eu vou escolher e vou ler. Não vou ficar escolhendo com você não, que eu achei isso errado. Qual o goleiro mais velho de todos os tempos? Oscar Niemeyer. Rogério Senil. Pô. Nossa. Pô. E até faz sentido. Joga a carta lá. Boa. Deixa ele ficar te dando ordem não, Maurício. Você é coach? O que é coach, rapaz? É o técnico lá dos Estados Unidos. Mas ele é técnico. Joga o jogo aí. O cara veio aqui pra me dar esporra. Qual o funkeiro que embriaga as pessoas? MC Kevinho. E o que promove a leitura no Brasil? MC Livrinho. Eu fiquei com uma envergonha. Eu devia ter escolhido de novo. Mas isso é roubo. Desculpe de novo. Um homem tenta matar seu cachorro. Qual o nome do crime? Não sei. Atentado ao Poodle. Você que tá assistindo esse vídeo enquanto dirige, muito obrigado. Pode assistir. Sou Julinho Davan. Sprinterzinha branca. Troqueiro estofado tem um ano. Humildade acima de todos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor... O senhor teve acesso à leitura? O senhor sabe? Eu sou alfabetizado. Fiz supletivo. Estudava à noite. Sprinterzinha é algo que me faz rir. Sprinterzinha. O senhor quis... Mas meu diploma é igual ao seu, irmão. Vale igual. Se eu passar no vestibular, eu posso entrar na faculdade. Grande sonho, né, Deli? Meu grande sonho. Você queria fazer faculdade do quê? Educação física, irmão. Eu queria ser personal da Smart Fit. Mas não tem. Ah, é um diferencialzinho pra mim. A Smart Fit me traz tanta lembrança boa. Eu fico bem emocionado. Ô, saudades. Vamos lá. Saudades. Supino reto, supino oblíquo. Vamos lá, por favor. Por que o alfaiate foi expulso da balada? Por que o alfaiate foi expulso da balada? Não faço a menor ideia. Porque ele perdeu a linha, irmão. Você achou engraçado essa? Não. Certo? Não. Ainda tô lembrando da Smart Fit. Tem zumba lá agora. Qual é a roupa que você usa pra ficar mais culto? Não sei, irmão. Eu normalmente sou uso regato. É um short de cultura. Você pode rir da sua própria piada, irmão? Não tô rindo. Eu tô lembrando da zumba na Smart Fit. Otário. Qual o gênero musical mais tocado nos esgotos? Zumba. Fossa Nova. Essa foi uma merda. Não sei o que escolho o texto, irmão. Show. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui também você não vai saber. Meu supletivo era bom, era particular, tá? O que a loja de perfumes respondeu pro cara que recebeu o vidro do seu perfume quebrado? Azarroceu. Pode escrever. Esse garoto é bom que escreveu esse texto aí do perfume. Esse aí fui eu. Parabéns, irmão. Obrigado, cara. O senhor gostou? Gostei. Obrigado. Já andou de van? Não. Você vai pra dar um passeio? Por onde, assim, mais ou menos? Eu faço Taquara Castelo. Conhece Taquara de Cataguá, Rio de Janeiro? Não. Te levo ali no Projac. O que é que tem asa, mas não voa? Tem bico, mas não bica? E tem perna, mas não anda? Smart fit. Não, irmão. Esse é meio óbvio, né, brother? Esse é? Pássaro morto. Esses rapazes, eles caem no óbvio. Eu começo agora. Tá bom. Qual jogo de videogame conta a história de um presidente monstro que acaba com os direitos da população? Tem sentido algum isso, né? Presidente é vil. Presidente é vil. Presidente é vil. Presidente evil. Ah, tá. Pode ir. Eu gostei, boa. Eu achei boa. Qual a semelhança entre o verbo ser e um abajur? Nenhuma. Um é um objeto, o outro é um verbo. Achei que fosse fazer, rolar com você. Onde que você ia? E aqui não é pra trocadilho? É. Onde é que você vai fazer o trocadilho? Não, eu achei que fosse dar pra fazer uma piada de coisa lógica que deu certo na primeira rodada. Lógica? É. Como assim? Pô, irmão, tu falou que é trocadilho a parada. Tá bom. E agora tu já vem de lógica. Não tem nada a ver. Não, você tá certo. Eu vi que na hora de Maurílio aqui, me daram a porra da regra. O garotão escolheu tudo. Sabe que o garoto é ingênuo. Eu que descobri o Maurílio e não admito que faço isso com ele. É verdade, eu... Quem dá as porra nele sou eu. Fizeram ele de otário aqui. Mas eu ganhei, Rogelinho. Ganhou, ele ganhou. Ele ganhou. Não, é que é o seguinte, se ele não rir eu vou agredir. Por que ele come assim? Porque eu sou maior que você. Qual o bloco do índio que não bebe nem fuma? O bloco do índio evangélico? Min careta. Você não vai rir? Dessa vez não. Então vai rir. Qual é o carro do cara que faz cinema? Kombi branca. A resposta é outra, mas ele acertou. Aqui tá escrito, é o Cine Astra. Pode escrever, Astra era um veículo, Cine Astra, muito bom. Parabéns, Maurílio. Muito bem, galera. Mas não sou eu que escrevo, eu leio as paradas que estão aqui. O que o narrador Silvio Luiz falou sobre o programa Masterchef? Não, não sei, eu... Não sei. Olho no lance! Não, né, você não tem essa referência. Qual o contrário de otorrinolaringologista? Eu tô chorando laringologista. Eu tô chorando laringologista. Tá certo, Maurílio? Porra! É isso mesmo. E você é capaz de rir? Eu tô chorando laringologista. E você não vai rir. Você não achou genial. De verdade, você não vai rir. Essa parada, né? Mordendo a boquinha pra mim, né? Sua irmã engravidou rindo assim pra mim. Ele é criança, Júlio. Quer dizer, quer começar aí o seu apresentador do programa? Tu quer continuar no Choque de Cultura? Pensa o que você vai fazer, então, agora. Começar aqui, hein? Qual é a cerimônia religiosa? O que foi? Nada, eu tô ouvindo. Eu ouço melhor que essa olheira dele. Porra! Cerimônia religiosa. Me afundou! Favorita. E eu achei que você fosse perder. Deixa a minha vaguinha lá, hein? Achou errado, otário? Acabou? Acabou. Acabou. E o prêmio? Não tem. É online. Não tem prêmio? Não tem nada. Que isso, rapá? Porra, nem pra pagar o pedágio da Dutra? Tudo bem que eu vim furando todos, mas vai ver as fotos aí, porra. A gente pede pro pessoal se inscrevendo no Choque de Cultura. Escreve no Choque de Cultura, hein? Só de multa aqui que vai vir aqui pra essa viagem aqui em São Paulo, vai dar uns quase 500 reais. Mas, talvez eu perca a carteira. Acabou. Acabou o programa. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!